A sétima vítima fatal do surto de gripe foi um bebê de 10 meses de vida. A oitava tinha 5 meses. As seis anteriores não estavam em idade vacinal. Todos os 40 leitos de UTI continuam ocupados e cinco crianças esperam nas salas vermelhas do pronto atendimento infantil para serem transferidas. Existem ainda 169 leitos clínicos ocupados no Hospital da Criança e do Adolescente e mais 40 pacientes no pai. A espera de vagas no HCA. Os profissionais alertam os pais para que não deixem os sintomas se agravarem nas crianças e procurem o atendimento o quanto antes. Os 30 leitos no Hospital Amazonas, unidade privada no município de Santana, continuam ocupados. Há também crianças internadas na UTI neonatal do Hospital Estadual de Santana e na maternidade Mãe Luzia, em Macapá.